Olá pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma dica de fazer um vestido temático a pedido de uma das cartinhas do correio. A mãe pediu um tema, né, que eu não posso falar aqui, então eu fiz parecendo. Como eu tenho tecido, malha, então eu procuro atender esses pedidinhos mais inusitados, que muitas vezes fica lá sem ser atendido, entendeu? Aí eu resolvi seguir essa linha, então eu fiz esse vestidinho vazio, só que eu não tinha um tecido de bolinha, eu fiz com o pincel, né, a ponta do pincel com tinta branca, acrilex, pra pegar nesse tecido de elastano, ele é um tricolinho de elastano, tá? Então, deu super certo, eu deixei ele guardar, terminei, né, pintei, guardei, deixei secar uns três dias, pra ficar, não tem problema de soltar.